Tio Chico, boa noite. Me chamou o Lucas, sou aqui de São Sebastião, São Paulo, litoral de São Paulo. Beijo, Lucas. Aproveitando que esse clima tá meio ameno aí no chat aí, né? Você vai botar com o mochilho. Passar repercussão tudo aí da situação que o senhor tá falando aí e eu vou dar uma descontraída aqui. Bora, bora. Eu não sei se o senhor lembra, mas provavelmente não, uns 15 dias atrás, 20 dias atrás, eu compartilhei com o senhor uma história de que eu tinha ido comprar uma moto aqui no litoral de São Paulo mesmo, só que em Santos, né? Cerca de 100km da minha cidade. Fui comprar uma XR190, cheguei lá, fui super maltratado, tal. O tratamento da moça comigo foi, assim, super grosseiro, enfim. Aí o senhor me aconselhou, tudo mais, pessoal do chat também, né? Ficaram todos, assim, comovidos, né? Porque foi uma situação realmente muito, assim, complicada, né? Que eu passei. Dei a metade do valor da moto, 10 mil reais de entrada, a moto custava 22,500, enfim. Mesmo que foi maltratado por ela. Toda hora, né, deixando claro que a moto não era vista, enfim. Situação complicada. Só que o senhor não sabe o pior do que aconteceu, tio Chico. A necessidade vai ser um pouco longa, mas vale a pena se ouvir porque é uma história que parece meio absurda. Tá bom. Comprei a moto no dia 10, era uma terça-feira. Ela disse o seguinte, ó, a gente vai dar entrada na documentação, tal. Talvez até quinta, sexta-feira, no máximo segunda-feira da semana que vem, a moto tá pronto pra você vir buscar. Beleza, né? Já tinha passado por toda aquela situação, tal. O constrangimento, dela teve atendido super mal. Engoli seco, resolvi esperar. Só acredito, tio Chico, que na sexta-feira à noite, da sexta pro sábado, em torno de umas 4, 5 da manhã, a concessionária da Honda pegou fogo lá, queimou mais de 180 motos. Inclusive se você olhar no Google, aí você vai ver aí. Sim, sim. Pegou, queimou mais de 180 motos, inclusive a minha. Aí, né, na segunda-feira eu fui perguntar, né, ela não tinha me dito nada. Perguntei, aí a moto tá tudo pronto. Aí ela vem com a bomba, né, com a notícia que a concessionária tinha queimado, tal, e que por conta disso a gente tem que esperar. Eu perguntei pra ela, mas esperar quanto, né? Tipo assim, ah não, a gente vai esperar fazer a substituição de garantia e tal, do chassi, e o banco liberando, a gente já liberava pra você, porque já tem outro aqui que a gente pegou em outro lugar. Mas tudo bem, tio Chico, sexta-feira agora vai fazer um mês que eu comprei essa moto. Dei 10 mil reais, que é quase a metade do valor. Não recebi moto, não recebi o valor de volta. Meu score baixou porque eu fiz o financiamento, né? Meu score baixou, enfim, pensa numa lambança que eu me meti, tio Chico. Eu falo lambança porque eu moro aqui em São Paulo, mas eu sou aí de Itabuna, na Bahia. Então assim, pensa numa lambança que eu me meti, e minha cabeça tá a mil, sabe? Eu tento ficar calmo, eu tô muito profundo, mas é complicado. Toda semana eu mando mensagem pra essa mulher, e aí, moço, tá pronto aí, eu consigo buscar a moto. Inclusive eu tive que ir lá assinar um documento de novo, a moto tava lá, mas eu não consigo pegar. O banco não libera. Aí mandei mensagem hoje de novo, né, outra semana. E aí ela, não, mas eu tenho que esperar de novo, porque o banco não liberou ainda e tal, enfim. Eu não sei nem quando que eu vou pegar essa moto. Lucas, deixa eu te falar uma parada. Paciência, tá? Sem passar pano pra concessionária. Mas foi uma série de fatores que fizeram... Pense... Vamos lá. O que eu vou falar agora, você pode ficar meio chateado comigo. Tá bom? Às vezes a gente se irrita com alguém que fica passando pano. Calma, mas calma, mas calma, eu sei, tá? Mas, por favor. Veja o copo meio cheio. Você pode ter se livrado... Isso pode ser um livramento. Pense como um livramento, velho. Pense no copo meio cheio, tá? Isso pode ter sido um livramento pra sua vida. Pense assim. Então, paciência. Mais ainda. Eu sei que é chato lhe dizer isso, mas existem questões burocráticas que você não vai conseguir. A concessionária não tem culpa nesse ponto. Porque tem questões burocráticas, tem seguro envolvido, tem questão da... Tem que fazer uma avaliação lá em relação ao incêndio pra seguradora cobrir tudo e lá, 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 lá. Então, demora. Demora. Então, não acredito que seja má fé da concessionária em demorar a lhe entregar a moto. Não acredito mesmo. Porque existe todo um processo burocrático. Então, todo mundo que comprou, todo mundo que tava aguardando a chegada das motos, tá passando por isso. Você tem um agravante que você foi mal atendido. Tem toda aquela questão que você tá cheio de razão. Mas eu lembro que também foi um bom negócio pra você. E você já fez o financiamento. Ou seja, o banco já liberou o dinheiro pra concessionária. O número do chassi já está vinculado ao seu CPF. E vai ter que trocar esse número do chassi. Ou seja, mais burocracia. E não é só você. Tem um monte de gente também que tá no mesmo processo. E tudo isso leva tempo. E por uma questão que foge do controle do concessionário. A burocracia. Então, tentando te fazer entender. Eu sei que é chato pra caramba. Mas você vê como eu tô medindo as palavras? Porque eu entendo sua chateação. Mas ao mesmo tempo, você vai ter que passar por essa burocracia. Porque vou te falar a parada. Mesmo que você diga assim, joga tudo pro alto. Ah, eu quero dinheiro de volta, vou entrar com o processo. Vai ser pior. Neste caso, vai ser pior. Por quê? Porque você vai ter que dar entrada no processo. Constituir advogado. Pra ter um processo pra devolução de dinheiro. O banco e tal. E lá, lá, lá. Meu Deus. Você vai demorar mais tempo ainda. Sendo que tá tudo certo. Você vai receber a moto. Tá tudo certo. Você vai receber a moto. A concessionária vai resolver o problema. Porque aí já é um problema dela. E o banco já deu dinheiro. Tem que ter o processo de mudança de chassi pro seu CPF. Aquele chassi foi embora. Vai ter um novo número de chassi. Pra o teu CPF vinculado. Vai bater lá no Detran e não sei o que. Isso vai levar um tempo, tá? Não é pouco tempo, não. E eu sei da sua chateação. Porque vai chegar o boleto. Ou já chegou. E você vai pagar o boleto e você não tá com a moto. Eu super entendo você. Mas eu te digo. Neste caso, se você judicializar, vai demorar mais ainda. Pra você receber o dinheiro. Sendo que tá tudo certo. Você vai receber a moto. Então, Lucas. Paciência. Paciência. Pense que foi um livramento pra você. E que você tá passando por esse processo porque foi um livramento. De alguma coisa. Tá? Então, pense assim. Você vai receber o boleto. Você vai ficar pé da vida. Você vai ficar louco. Dizendo. Cara, eu tô recebendo um boleto aqui. Não tô com a moto. Mas você vai receber. Você vai receber sua moto. Você vai receber uma moto nova. A concessionária tá desembolando lá os problemas burocráticos. E ainda tem a questão do Detran, né? Mas, mesmo que você judicialize. Judicialize. E constitua um advogado ou advogada. Isso vai demorar mais ainda. Pra você receber o dinheiro de volta. Vai ser pior. Tá? Então aguarda. Espera. E aí Legenda Adriana Zanotto